Eu sei como é que eu penso que ela anda só a ver Foi é o que eu vi na sua fé e na minha vida Foi é o que pôs em suas mãos todo o meu amor E agora como é que eu penso que eu choro perigo Perdi a partida recebida com troféu Agora como recompensa eu choro querida Lágrima sentida, perdi a partida recebida a vida Com isso eu não creio, mas eu não sei se é o que eu penso Quando a vida foi sincero, ninguém foi comigo Eu joguei, eu joguei, eu joguei, eu joguei, eu joguei Mas foi da paixão, eu morro, é a minha vida Foi é o que eu vi na sua fé e na minha vida Foi é o que pôs em suas mãos todo o meu amor Agora como recompensa eu choro querida Eu joguei, mas eu não sei se é o que eu penso que eu 잠 ↑ E a partida é de vida bem, onde eu venho a verão.